Olá pessoal, sou o Emerson da Ótica Curitiba e hoje vamos falar um pouquinho sobre Covid-19. Acredito que todos, mais do que nunca, estão bem informados e sabem a pandemia que está acontecendo em nosso Brasil e no mundo. Hoje vamos falar sobre a proteção dos olhos. Muito se fala o uso de máscara para a proteção das vias aéreas superiores. Mas esquecemos dos olhos, que também é uma porta de entrada do Covid-19. Nós vamos falar primeiro sobre os óculos convencionais. Para você, usuário de lente de contato, você que tem o seu comércio e que queira fazer um óculos de proteção para evitar com que as gotículas da saliva ou do espirro de um cliente chegue até você, para você, protegendo seus olhos, nós temos óculos a partir de R$ 99,00 com lente anti-reflexo e fica pronto na hora. Você, usuário de lente de contato, quer dar um tempo, agora durante a pandemia, no uso de lente de contato e não tem óculos, a Ótico Curitiba faz e rápido, faz óculos na hora para você. Para você, além de estar substituindo as lentes de contato, você irá estar protegendo seus olhos. E para os profissionais da saúde, pessoal que tem um contato mais próximo com pessoas que estão em um grupo de risco maior, nós temos óculos de proteção com grau. Então, nós temos um óculos que vai fechar melhor nas laterais, aqui do lado, e por dentro nós temos a armação, aonde nós colocamos o seu grau. Pode ser feito com multifocal ou visão simples, a partir de R$ 99,00. Então, lembramos, pessoal, além de usar a máscara para proteger as vias aéreas superiores, nós precisamos também proteger os nossos olhos, que também é uma porta de entrada para o vírus. O óculos também serve para aquela pessoa que às vezes tem um pouco mais de alergia, renite, alérgica, que volta e meia está coçando os olhos, você pode levar a sua mão sem perceber e o óculos vai ser uma barreira. Fica aqui também a nossa dica para lavar o rosto. Pessoal, saiu para a rua, teve contato com pessoas mais próximas, lave o seu rosto duas, três vezes durante o dia. Sabão neutro, passa no seu rosto, enxague, é um método muito bom. Lavemos as mãos, tomamos os nossos cuidados e nós vamos sair mais forte desta pandemia. Os óculos de segurança com grau ou os óculos de segurança convencional, você encontra na ótica Curitiba, em dois endereços, na rua Rio Grande do Sul 928 ou na Avenida Brasil 6436.